Olá, galerinha! Bem-vindos a mais um EBV Kids! A nossa programação hoje, aliás, o modo como eu estou vestido, isso! Eu vim exatamente vestido desta forma, porque o nosso programa hoje é especial para homenagear o nosso papai, aquele que o Senhor capacitou para ser o líder da nossa casa, para nos proteger, para cuidar de todo o nosso lar, nos amando. E você, papai, aí onde você está, receba todo o nosso carinho e fique ligadinho aí na sua casa, ao lado dos seus, porque é todo especial para você! Então, para começar, como sempre fazemos, aí na sua casa, junte toda a sua família e vamos agradecer, vamos falar com o papai do céu? Vamos? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, muito obrigado por todas as coisas! Hoje queremos agradecer especialmente ao papai, aquele que o Senhor tem dado em cada lar para cuidar, proteger e amar a sua família. Continue abençoando todos os papais e que, neste momento, ele possa receber todo o nosso carinho através desta singela homenagem. No nome de Jesus, amém! Amém? Amém? E agora, preste muita atenção, porque hoje nós temos um papai que vai fazer arte para você, papai, ter aquele momento especial com o seu filho, teremos uma deliciosa receitinha para você também criar aquele momento gostoso e marcar a memória e o coração do seu filhinho. Então, fique ligadinho, porque tem muita coisa especial para você e todos nós. E agora, filhinhos que estão em casa, se preparem, porque é aquela hora gostosa em que nós pulamos, brincamos e agora é com o papai. Agarre o papai aí do seu lado e vamos louvar ao Senhor com Tia Soninha e sua turma! 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 Acorda seco pra trabalhar Tem uma família pra sustentar Mas mesmo assim Ele é presente E quando chega Brinca com a gente E quando vem Fim de semana Ele me leva Pra passear Com minha mãe Que é princesa Minha família É uma beleza Meu pai Meu amigo Tua vida É uma lição Que maravilha É ser seu filho E ter você Sempre comigo Pai Meu amigão Tua vida É uma lição Que maravilha É ser seu filho E ter você Sempre comigo Só quero agradecer Ao Senhor Por esse Pai Domingo E por tanto amor Dizer que eu admiro Dizer que eu admiro O seu jeitão E consegue ser bonzinho Até dizer não Meu pai Meu amigão Tua vida É uma lição Que maravilha É ser seu filho E ter você Sempre comigo Quando eu crescer Quero confiar O exemplo que eu tenho No meu lar Até o puxão de orelha Ele dá É com muito carinho Pra ensinar Meu amigão Que maravilha Ser seu filho Sempre comigo Meu pai Meu amigão Que maravilha Ser seu filho Sempre comigo Meu pai Meu amigão Tua vida É uma lição Que maravilha É ser seu filho E ter você Sempre comigo Meu amigão Te amo, Pai Olá, galerinha O nosso Fazendo Arte Especial do Dia do Papai Está muito, muito legal E quem vai comandar Esse momento? Adivinha? O Laninho É isso mesmo O Laninho Vai comandar Esse momento E por isso Eu já estou saindo fora Porque agora É com você Valeu, Tia Claudete Vai com Deus Obrigado pela oportunidade Pessoal Agora é eu e você Você e eu aí de casa Você e seu papai E tua família E no Fazendo Arte De hoje Especial Dia dos Pais Nós vamos fazer um brinquedo Muito fácil E eu tenho certeza Que você tem Todos os materiais Aí na sua casa Então Fique atento Para as dicas E os materiais Que eu vou falar para vocês Papelão Xamex Colorido e branco Lápis e borracha Régua Estilete e tesoura Lembrando pessoal Que estilete e tesoura Somente com a ajuda Do seu papai Então papai É para você participar Dessa experiência Tá? Ajude o seu filho A desenvolver esse brinquedo E cola pessoal Vamos lá Você vai pegar Dois pedaços De papelão E vai cortar De tamanho igual Beleza? De tamanho igual Você vai colocar Em cima da Olha que legal pessoal Você vai pegar Uma estrutura Para colocar Pode ser uma tábua de carne Uma mesa Você vai colocar A estrutura Aqui por baixo Do papelão E com estilete Você vai Cortar Em quadrados Iguais Em quadrados Iguais Beleza? E você vai colocar Ele apoiado Na mesa E vai marcar Ele um quadrado Tá? Galerinha Você vai pegar O papelão E vai cortar Em duas partes Iguais Dois quadrados Iguais 14 por 14 Tá? Porque um Vai servir de base E o outro Vai fazer o desenho Vamos lá? Eu já deixei Pré-ponto aqui Para adiantar O processo Para vocês Beleza pessoal? Ó Você vai Recortar O papelão Marcar ele Tá pessoal? Em 3,5 por 3,5 centímetro Tá? Em nove Partes Iguais Tá? Muito simples E do outro lado Você vai colar Um papel chamex Branco Simples Você vai pegar a cola E vai colar Um papel chamex Branco E é onde você vai Executar o desenho Beleza? E a sobra do papel Aonde você cortou Vai servir como molde Tá pessoal? Vai servir como molde Do seu desenho E você pega o fundo Coloca aqui E o seu desenho Vai ficar aqui Beleza? Pessoal Você vai fazer o desenho Da sua escolha Pode ser uma bola Pode ser uma casa Eu escolhi fazer uma pipa Então Você vai desenhar Esse desenho seu Aqui no quadrado Mas atenção Você tem que deixar Um quadradinho Em branco Porque esse quadradinho Depois vai ser retirado Tá bom? Você faz o desenho Feito o desenho Agora você vai Entrar na parte Que vai iniciar O corte com o estilete Papai Essa hora é a sua Então Você vai pegar o estilete E atenção Não estragar a sua mesa Você vai pegar Eu usei um pedaço de madeira Você pode usar Uma tábua de carne Qualquer outro tipo de madeira Para apoiar em cima E vamos iniciar o corte Com o estilete Tá papai? É assim Para fazer o corte Eu apoiei um pedaço de madeira Então você pode Apoiar o que você tem em casa Que não tem problema De estragar Uma tábua de carne Qualquer tipo de material resistente Ao corte do estilete E aí Com bastante atenção Porque o corte Ele não pode ser errado Esse é fundamental Para o nosso brinquedo Dar certo Cortando quadrado Por quadrado Com bastante atenção Terminando de recortar Vai ficar desse jeito Pessoal Então Eu já tenho um prontinho Aqui Para vocês entenderem Como vai funcionar o processo Reparem que eu peguei a borda Eu colei papel chamex colorido Pode ser o papel chamex Da sua escolha E lembrando Que você tem que deixar Um quadrado em branco Ó Esse aqui Número 1 É o que eu deixei em branco E é esse que eu vou estar destacando Para a gente iniciar a brincadeira Pessoal E não pode esquecer Da base de baixo A base do papel Que a gente cortou Lá no início Da nossa brincadeira Tá aqui E esse aqui É o papel Da sobra do quadradinho E você vai colar aqui Pessoal E vai ficar desse jeito Esse é o 4x1 Lembra daquela parte branca Que eu falei para você Não desenhar É essa parte Que vai ser retirada Você retira ele Tá E começa a brincadeira Você vai jogar para cá Para cá E vai começar a brincadeira E esse jogo É tão divertido Que ele serve para memorizar Para fazer você ficar Mais ligeiro com as coisas E eu tenho certeza Que você vai se divertir muito Com o seu papai aí Papai Atenção E o motivo Do Fazendo Arte Em especial Dia dos Pais É que você possa Ter esse tempo De qualidade com o seu filho Fazendo esse brinquedo E brincando junto Com toda a família Eu tenho certeza Que vai ser muito divertido E esse brinquedo Vai ativar a memória E a atenção do seu filho Que Deus lhe abençoe Valeu! De todo o coração E eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor Pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor Pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre amo te amar Você mora no meu coração Meu paisão Vai ser meu herói Sempre amo te amar Deus te abençoe e te mudam Meu paisão Ai, de todo o coração Eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor Pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira Eu tenho o melhor Pai do mundo Mas você é meu herói Sempre amo te amar Você mora no meu coração Meu paisão Mas você é meu herói Sempre amo te amar Deus te abençoe e te mudam Meu paisão Ai, você é meu herói Sempre amo te amar Você mora no meu coração Meu paisão Você mora no meu coração Meu paisão Deus te abençoe e te mudam Meu paisão Eu te amo, meu paisão Olá, galerinha! Eu sou o Tio Lanin e estou aqui novamente E hoje, no especial Dia dos Pais no Receitinha e BB Kids Eu vou fazer uma receita que eu faço lá em casa com os meus filhos Felipe e Maria Clara Oi! Pessoal, essa receita é tão simples que ela não precisa de fogão E os ingredientes são? Leite em pó Leite em pó E se você quiser você pode acrescentar chocolate em pó que também fica uma delícia Pessoal, é muito simples Vamos colocar a mão na massa uma lata de leite em pó e uma lata de leite condensado Você vai pegar o leite em pó Lipão, me ajuda por favor? Você vai colocar na vasilha Coloca, Lipão Eu coloquei toda a lata de leite em pó na vasilha e você vai mexendo até tirar as pedrinhas E você vai misturar bem aqui o leite em pó para tirar todas as pedrinhas Maria, pega o leite condensado por favor Você vai despejar ele aos poucos, pessoal Mexendo delicadamente até ele dando ponto Você vai colocando o leite condensado até você observar que está começando a dar ponto E aí é a hora que você vai colocar as suas mãos Tá, pessoal? Com bastante atenção Você vai misturando com as mãos Atenção para não sujar a casa Vamos lá Mexendo Agora você coloca a mão na massa Vamos lá Mexendo bem Ela vai ficando assim Então você vai mexendo misturando o leite em pó Felipe, você pode me ajudar com o leite condensado, por favor? Colocar mais um pouquinho Bota aqui no meio, por favor Aí, tá bom? E você vai mexendo Mexendo até dar ponto Tá, pessoal? Ó E esse é o ponto, pessoal Quando ele começa a soltar das mãos já é sinal que está bom E é a hora de você começar a fazer as bolinhas de leite ninho Pessoal, mas lembre-se Lembra que eu falei no início que se você quiser acrescentar chocolate em pó fica uma delícia? Então está bem a essa hora É só você acrescentar o chocolate em pó dentro da tigela e começar a mexer Tá bom? Você vai mexer Vai pegar, ó Felipe Faz uma bola aqui Maria faz uma bolinha Aí você vai Eu peguei umas forminhas aqui, ó Maria, você bota na forminha Papai bota na outra Ó Coloca na forminha E eu gosto muito, pessoal de fazer o quê? Eu posso Olha como fica a gostosura quando eu passo no chocolate, ó Fica delicioso, ó Você viu como que é simples, papai? Você viu como que é simples de fazer essa receita? Não precisa de fogão É muito prático E eu tenho certeza que além dessa receita deliciosa é as memórias que você vai plantar no coração do seu filho É o tempo de qualidade que você vai ter com o seu filho e que vai ser eterno Pessoal Não deixe de aproveitar esses momentos Uma receita que não dura 10 minutinhos E eu tenho certeza que vai ficar por muitos e por muitos anos no coração do seu filho A Maria Clara ela sempre me pede esse docinho de leite ninho E é um sucesso lá em casa Todo mundo come Eu tive até que esses dias cortar esse docinho esconder o leite em pó porque ela quer todo dia Então pessoal não deixe de criar momentos no coração do teu filho que eu tenho certeza que vai valer a pena Tá bom papai? Vai valer a pena esse tempo de qualidade E esse foi o nosso receitinho RBV Kiss de hoje Queremos desejar um feliz dia dos pais E vamos terminar do jeito que a gente termina lá em casa Lambendo tudo aqui que é uma delícia de comer essa gostosura de docinho de leite ninho Fique com Deus e até a próxima Valeu! Tchau! Cartolina Caramba São Papelão Papelar Então os materiais são Cartolina Papelão Os materiais É simples de fazer e eu tenho certeza que você tem todos os Então não vai dar não Vai dar não Que nada é importante pode agarrar quantas vezes você quiser Não, vai não Vai no talento Fala galerinha no Fazendo Arte de hoje Fazendo Arte de hoje Fala galerinha e no Fazendo de Arte de hoje especial Dia dos Centro Arte Fala galerinha e no Fazendo Arte de hoje especial Dia dos Pais nós vamos fazer um brinquedo muito fácil e eu tenho certeza que você tem todos os materiais aí na sua casa Então fique atento para as dicas e os materiais que eu vou falar para vocês Cartolina Cartolina Eu vou deixar eu vou deixar e aí na hora da edição eu vou deixar e aí na hora eu vou deixar e aí na hora da edição